Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, dono do canal João Victor BR, sejam todos bem-vindos. E hoje, galera, estamos aqui na nossa Master League com o São Paulo para ter dois jogos. O jogo contra o Grêmio, que pode ser o jogo que vai decidir o nosso título do Campeonato Brasileiro e o jogo contra o Flamengo, que é a final da Libertadores. O jogo do Grêmio vai ser de 5 minutos e o jogo do Flamengo vai ser de 10 minutos, beleza? Como é o jogo do Flamengo já é uma final de Libertadores, a gente vai deixar com mais tempo. Mas eu vou jogar com o time titular, não importa se cansar, se tiver um pouco de cansaço, porque é crer não, a gente vai jogar para decidir o Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que jogar com força máxima aqui o jogo de hoje. Então, bora lá, deixa eu... Vou colocar certinho aqui. Bora lá, galera. Final é final de Libertadores. É de Campeonato Brasileiro, praticamente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, aqui um cafezinho. Aproveitando a tela de Lorde, como de custo, eu não peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho e compartilhem com seus amigos para fazer a nossa família crescer ainda mais, beleza? Ajuda demais. Então, bora lá. Deixa eu abaixar um pouco o som aqui, galera. Porque está bem alto. Vai dar uma palhada aí, no áudio, beleza? Vamos lá. Rola a bola! São Paulo e Grêmio. É Campeonato Brasileiro. E a bola chega em Borré. Primeiro jogo lá no... Primeiro turno foi 4x0 ou 5. Não me lembro, lá na casa do Grêmio. O Grêmio, naquela ocasião, era visto colocado. Arvales. Lá tem Daniel Alves. É lateral. E o São Paulo. Saiu Henrique. Chegou em Itaciano. Se vencer hoje, contar com a mãozinha dos outros times, pode levar o título. Dependendo da situação, a gente pode... Chegou rasgando uma bola. E já somos campeões. O melhor, óbvio, tira o último jogo contra o Corinthians. Olha o bolão para o Caleri. E o argentino vem. Jornal da Caleri. Caleri, bateu o Caleri. Chuta para fora. E o São Paulo vem com tudo. O São Paulo com sede de título. Para ganhar o seu heptacampeonato brasileiro. O seu sétimo título do campeonato brasileiro. Matheus Henrique. Maicon. Rafael Galhardo. Volta lá para o Rodrigues. Pessoal passando na frente. O Dedé ganha de cabeça. Olha o lance. Chegou. Boa retocou. Para o Caleri. Pro lugar. Pro lugar. É do São Paulo. Jornal da Caleri. É o nome do argentino. O argentino. O tal. Aqui no Marangu. Caleri. Caleri. Para dar um passo. Para colocar uma mão na taça. Caleri. O artilheiro do São Paulo. Na temporada 1. Dos artilheiros do campeonato brasileiro. Caleri. Aí vem o Grêmio. O Caleri Henrique. Ele toca. Para a Narvaez. E o Dodô. Ele desarma. Querido exame do Dodô. E vem agora o Daniel. Ele toca curtinho. Everton. Everton Ribeiro. Deu uma travada. Deu uma bugada ali. O Everton Ribeiro. Borré. Lindo. Desarme do Borré. Ele toca. Por Everton Ribeiro. Cortou o Everton. Tocou. Para a Cueja. Abriu para ele. Bateu. Ele toca curtinho para o Pastore. Pastore. Acabou o Jorge. Jorge. Tocou. Para o Vitor Bueno. Lindo. O drible de corpo do Vitor Bueno. Cruzamento para a Caleri. De Moneio. Tira a zaga. Diego Souza pega a bola. Diego Souza desarmado pelo Cueja. O Cueja já está jogando muito nesse final. Nessa reta. Está jogando mais ainda. Olha o Everton Ribeiro. Vai roubar a bola. O Juiz deu falta dele. Aí o Juiz está de brincadeira. Aí o Juiz está de brincadeira. Cai o Henrique. Deu um chutão lá. Pastore ganha de cabeça. A bola vai para a Caleri. Jonatas Caleri. Deu certo. Tassiano. Rafael Galhardo. Toca no Matheus Jesus. Tenta sair. Jorge tentou desarmar. Não errou. O bote. Dedé. Olha o Dedé. Aí. Dando um bote certeiro. E vem para Daniel Alves. Daniel Alves está jogando ali com Everton Ribeiro. Vem Everton Ribeiro. Corta. Vai para o meio. Vai para o meio. Abriu lá. Não. Era no Vitor Bueno, Everton Ribeiro. Nossa. O que o Otávano passou dessa força? Termina o primeiro tempo. O São Paulo vai vencendo o Grêmio. O São Paulo vai colocando a mão na tarde. O São Paulo vai se terminando o campeão brasileiro. Olha a bola batendo o Caleri. O Grêmio está perdido. O Grêmio que chegou a ser vince. Chegou a sonhar com o título. A bola chega ali. Pedro Jeromel. Hum. Tirou ali Felipe Megliolaro. Megliolaro. Jorge. Tocou. Para Vitor Bueno. Vem o Vitor. Vem o Vitor Bueno. Vem o Vitor Bueno. Vem o Vitor Bueno. Carrinho ali. O Rafael Galhardo. Pastore. Tocou. Cueja. Olha o Cueja. Tocou. Pastore. Abriu. Vitor Bueno. Chegou. No Jorge. Levantamento. Para o Jorge Ebertor Ribeiro. Subiu de cabeça. Muito baixinho. Não chegou. E vem o Cueja. Cueja toca a bola para o Daniel Alves. Daniel Alves. Tocou. Para o Eduardo Ribeiro. Lindo. Dril de corpo. Tocou. Para a Borretira. Canemão. E sobrou. Para o Cueja. De primeira. Na outra missão. Sobrou o Caleri. Bateu nas águas. Meu Deus. Que chute foi esse do Cueja. Meu Deus. E vem Jorge. Jorge. Leva para o fundo. Cortou. Rafael Galego. Bem demais do Jorge. Opa. Sofreu ali. O Gafalda. Mas tem Vitor Bueno. Está no goleiro Felipe. É pressão. Tricolor. O São Paulo pressiona. Não dá chances para o Grêmio. O Jorge. Olha o Vitor Bueno. E de mão trocada. O Felipe Negriolaro faz a defesa. Vai para a bola Pastore. Levantamento Pastore. A bola chegou para o Dedé de cabeça. A bola passa por cima do gol. Do lado na verdade. Na cabeça do Dedé. Já bateu ali. Felipe Negriolaro. Que está catando bem. Rodrigues. Pedro Jeromel. Tentou ali. Rafael Galhardo. Tocou. Pedro Jeromel. Rafael Galhardo. Lançamento a bola para o André ali. Dedé ganha. Já. Pastore já toca no Cueja. Perdeu a bola no Cueja. Era ali. Na arvorez. E o Daniel faz o desarme. Ele toca a bola para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro sai na arrancada. Vem Everton. Lindo. Passa. A bola chega e caiu Henrique. Mas Pastore está cansado. Melhor dar uma mexida. Melhor dar uma mexida aqui. Parece meio tarde. Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Aí Henrique. Felipe Meigliolaro. Dedé ganha. Pastore. São Paulo vai ser um campeão brasileiro. Dependendo do resultado. Provavelmente também. Acho que não, né? Olha lá o perigo. Pastore ganha. Daniel. Vem Daniel Alves. Tocou para Cueja. Cueja tocou para Vitor Bueno. Vitor Bueno dá o limite de corpo. Vitor Bueno. Vitor Bueno. Ele corta. Ele vai para cima. Tocou para Jorge. Jorge. Cortou bem o Jorge. Que redonda. Essa bola chegou para Cueja. Jorge experimenta. Adiantou demais. E vai terminar. E o São Paulo é campeão brasileiro pela sétima vez. Com o gol de Caleri. O São Paulo vence o campeonato brasileiro. Três dias antes. Até a final da Libertadores. O São Paulo tem o primeiro título brasileiro na era. João Victor. O São Paulo é campeão brasileiro. Que vitória sensacional. Caleri. E vai levantar a taça quem? Ele. Daniel Alves. O Papa Tito. E ele levanta. O São Paulo é campeão brasileiro. Com o gol de Caleri. O artilheiro. O monstro. É isso. É isso aí. São Paulo é campeão brasileiro. Vamos para cima. Vamos para cima. Que isso, hein? Mais um título. Terceiro título da gente aí. Amigo, perdeu para o Corinthians de 4x0. Agora está explicado que a gente já comemorou desse jeito. E a moral do Flamengo vai lá embaixo, hein? Na final da Libertadores, hein? Bora lá, galera. Final da Libertadores. Já coloquei 10 minutos. Contra o Flamengo. O vice-campeão. Daniel Alves não vai para o jogo. Vamos com o Buga. A zaga está inteira aqui. Dedé e Miranda. Passou ele também, não vai para o jogo. Quem vai é Juliano. Boé. Everton Ribeiro. Tudo certinho. Vamos lá jogar por esses caras aí. Miranda vai... Caso a gente vença, vai levantar a taça aí. Nada mais justo. Nada mais justo também, né? Vamos lá, hein, galera. Vai ser aonde? Quando o Stadium era para ser uma máquina, né? Bora lá, galera. Rumo à glória eterna. Rumo ao Mundial. Rumo ao... Tetra não, né? Já estamos tetra. Vamos rumo ao Penta. Da Libertadores da América. Vamos lá. 92, 93, 2005, 2020, 2020, 2021, né? E agora 2021, 2022. Vamos ver a entrada aí. Abixona. Olha o tamanho. Não é legalizável, cara. Isso já ficou para trás e só chegaram até aqui as duas melhores equipes do campeonato. É uma final de grande equilíbrio e que se tornou ainda mais imprevisível agora que é decidida em jogo único. É, vai. Este estádio é um cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Eita, o torcido do futebol tem peso, né? É o torcido do São Paulo também. Só não estou no sinalizador. Aí, Gerson, Vitinho, Berril, Arrascaeta, Gabigol. Aí, o São Paulo, de Everton Ribeiro, Vitor Bueno, Borré, Caleri. O Ediara, olha aí. Toca na mão ali os jogadores. Aí, a belíssima, a almejada, a desejada. Amigo vem com César, Lopes, Arboleda, Tuller, Felipe Luiz, Pires da Mota, Jarson, Berril, Arrastaeta, Vitinho, Guilherme, agora o Arboleda aí, ó. São Paulo vem com Somer, Guga, Miranda, Dede, Jorge, Coelho, Jair, Vitor Bueno, Everton Ribeiro, Dilliano, Caleri e Rafael Borré. E time, hein? São Paulo vem em peso. Aí, Guga, que responsa. César também numa responsa. Somer, a primeira final de Libertadores. Vamos lá, vai rolar a bola. Gabriel Barbosa toca nela e rola a bola aqui. É jogando aí, Libertadores da América. Jorge faz o desarme. E já vem o São Paulo com velocidade. Tentou achar lá o Caleri, mas a bola foi mais para o Coelho. Olha ali, mas o Coelho estava distraído. Olha lá, Gabigol. Virou, Gabriel Barbosa. Olha o perigo, bateu, Some. Milagre de Some. E vem contra-ataque, vem com o Juliano. Uh, vem Caleri. Caleri. É ele, o Arboleda. Jogaram juntos. Caleri fez o corte. Vitor Bueno. Lindo, lindo o corte do Vitor Bueno. Ele vem, está fechado. Tocando lá no Guga. Guga tocou ali para Miranda. Miranda está tendo o Coelhar. Jorge. Vem Jorge. Ele vem. Vou ter que tirar na ração. Vou ter que tirar na ração. Lindo o lance do Jorge. Ele vai para cima, Jorge. Cortou. O Géssico não vai na dele. Vitor Bueno. Vitor Bueno. Encheu o pé. Na trave. Na trave. O chute do Vitor Bueno. Deixa eu tirar aqui. Na na ração, pelo amor de Deus. Que porrada do Vitor Bueno na trave. Everton Ribeiro com a barraca do lateral. Para Guga. Guga levantou. Para Caleri. Impedido. Que sapatada do Vitor Bueno. Vitor Bueno. Meu Deus. Encheu o pé. Duas chances claras de gol para cada lado. Uma, na verdade, para cada lado. Do Gabigol. O Soma faz uma linda defesa. E agora essa bola na trave. Caleri. Ele volta. Para Everton Ribeiro. Vem Everton Ribeiro. Ele... O Borré, na verdade. Borré. Lindo o corte do Borré. Ele toca curtinho. Para Everton. Everton esperou a bola no pé. O Vitinho dá um de corpo nele. E vem Gabigol. Gabigol. Perigo. Dedé na marcação. O Edjar é um monstro. O Guga. Dedé. Jorge. Procurou ali. O Vitor Bueno não achou. Passe errado. Erradíssimo do Jorge. O jogo está frenético. Está bem agitado. A gente percebe isso. Daqui. Gerson. O Rasgueita toca ali no meio. Para Arboleda. Arboleda. Ganhou a Libertadores de São Paulo no último ano. Em cima do Boca Juniors. Olha o Everton Ribeiro roubando a bola. Ele toca no Cuédiar. Cuédiar tentou achar o Caleri. O Morré. Errou o passe. Passe que não podia errar. Everton Ribeiro. Ele volta. Para Guga. Guga no meio. Para Juliano. Ele toca. Para Dedé. Dedé toca para Jorge. Jorge. Toca. Ali. Para Vitor Bueno. Vai para cima o Vitor. Vai para cima o Vitor Bueno. Cortou o Vitor Bueno. Linda jogada do Vitor Bueno. Ele vem com tudo. Toca atrás. Para o Cuédiar. Cortou o Cuédiar. Todo mundo chega para lá da Rascaeta. Olha o Dedé na marcação do Gabigol. Dedé. Deixou o Gabigol girar. O Gabigol tentou chutar. Passa lá para o Vitinho. O Guga recuou para o Sommer. O Sommer já toca a bola no Dedé. Dedé toca a bola para Jorge. Jorge. Vitor Bueno. Juliano. Para o Caleri. Errou o Domínio. Errou o Domínio. Mas a bola só continua com ele. Vitor. Cortou bem. Falta em cima do Vitor Bueno. E o Vitor Bueno está afim de jogo. O Vitor Bueno está afim de jogo. Falta. Pisou ali. Na perna esquerda do Vitor Bueno. Vai para a bola ele mesmo. Vitor. Cruzamento. A bola para o Caleri. Sobrou. Borré. Espalma César. Defesaça do César. Que reflexo do goleiro do Flamengo. Jorge. É ele. Levantamento na grande área. Jorge subiu o Dedé. Bateu no zagueiro. Tiro do Abigol que estava ali. É pressão. É pressão do São Paulo. Vitor Bueno. Tem liberdade. Vitor. Nossa. Para quem está lá no Juliano. Ele toca ali. Entrega para o Abigol. Cuidiar. O monstro. Monstro sagrado. Jorge. Achou o Juliano. Tira. Tuller. Cuidiar tenta ganhar. Perdeu. Igor errou. Tocou. Perigo para Vitinho. Jorge ali no meio. Ele toca. A bola. Para Cuidiar. Cuidiar. Tocou. Para o Juliano. Vem. Caleri. Caleri. Bateu. Caleri. Segura César. Segura firme o goleiro do Flamengo César. E já tenta achar o Gabigol na frente. O Miranda sai com ele na caça. Saiu bem o Miranda. Borré. Para Caleri. Caleri. Aí o argentino. Segura Caleri. Lindo passe. O Vitor Bueno tenta chegar. Caleri. Ajeita. Toca. No Vitor. Não. No Cuidiar. Olha lá. Lindo. O drible do Cuidiar no Gabigol. Desarma o Cuidiar. E o Cuidiar. Desarma o Gabigol. Não. Olha o perigo. Berril. Dedé. O monstro. Dedé. O monstro. Duas vezes. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha lá. Gerson tentou. Perigo. A bola chegou. Para Vitinho. O Guga. Que tirada do Guga. Meu Deus. Guga de novo. É bem. E contra-ataque. Agora para o São Paulo. Vem com o Juliano. Juliano. Achou o Vitor Bueno. Vitor Bueno. Vitor Bueno. Tocou. Para Borré. Esporra. Toma César. Que jogo é esse. Que jogo é esse. Meus amigos. Meu Deus do céu. Que defesaça do César. Meu Deus do céu. Dá para a bola Jorge. Jorge. Levantamento. Para o Borré. Sobreu de cabeça. A bola passa. Vai cair nos pés do Dedé. Dedé vai deixar sair. Fez ali. Enganou o Berril. Dedé. Cobre o lateral rápido. Para o Vitor Bueno. Ele ganha. Toca. No Juliano. Juliano corta bem. Tocou. Para Guga. Guga. Para Everton Ribeiro. Everton Ribeiro ganha. Para o Borré. Tenta chegar. Não conseguiu. Juliano. Faz o giro. E é falta para o São Paulo. Vamos lá. É falta para o São Paulo. Juliano. Deu o toque. Sofreu o toque ali. No Galigou. Vai para a bola ali. Vitor Bueno. Correu o Vitor Bueno. Bateu o Vitor Bueno. César. Boa defesa do César. Vai terminar o primeiro tempo da final. Roubou a bola do Jorge. Roubou a bola do Jorge. Tentou chegar no Calério. Tira a boleda. Vai terminar o jogo. Vai terminar. É jogo grande. É jogo de Libertadores. Deu um erro na câmera aqui. Mas a gente está na bola ainda. Guga. Olha lá. Everton Ribeiro. Lindo o corte do Everton. Tentou chegar. Tira a zaga. Vai terminar. Termina o primeiro tempo da final. 0x0. Na hora que o fio cruzar. Eu vi que a câmera tinha parado na hora. Consegui. Dar uma. A gravação da tela dela parada. Consegui. Para a gente ficar. Sintonização. Como que o segundo tempo. São Paulo e Flamengo. É jogão. Flamengo 0. São Paulo 0. Everton Ribeiro. Miranda. O Ediard. Lançamento. Para o Vitor. Ganhar bem o Vitor Bueno. Perdi a bola para o lateral. Tuller. César. Tirou a sua mão na frente. Everton Ribeiro e Vitinho. Ganha Vitinho. A goleda. Lindo o Vitor Bueno. Lindo o lance ali. Tocou o Juliano. Para morrer. Morrer. Para o Vitor Bueno. Ele toca. Para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. De chapa para fora. Vitor Chapa no canto direito. Everton Ribeiro para fora. Meu Deus do céu. Que desperdício do Everton. O Juliano estava ali. O Everton ribeiro e chutou. O Juliano fica puto da vida. Tuller. Ele vai ter que voltar no César. Não. Toca no Pires da Mota. Gabigol. Gabigol. Miranda sai na caça. É um perigo. Gabigol. Dedé. E Juliano completa. Juliano. Que coisa. Já atrapalhou o Juliano na saída. Lançamento. Olha o Flamengo chegando com o perigo. Tira, Dedé. Perigo. O Gerson vai chegar batendo. Não. Tocou para Vitinho. Juliano. Precisa o Juliano. E Everton Ribeiro já bota o Borré para correr. Vem o Colombiano. Borré. Ele vem. De três dedos para o Caleri. Que bom. Não tira a zaga. Mas só vai no Vitor Bueno. E vem Vitor Bueno. Tomina bem. Cruzou Vitor Bueno. Ia chegar no Everton Ribeiro. Não. O Ediard. Jorge. Vitor Bueno. Opa. É falta nele. Vitor Bueno. Está demais. Está demais o Vitor Bueno. Que corte o Lopes faz da falta nele. É São Paulo na pressão. É São Paulo na pressão. Vitor Bueno. Correu Vitor Bueno. Para o Jorge. Tentou surpreender. Tira ali. O Sérgio evitou o escanteio. Literal. Vem pedir bola aqui, Juliano. Tira ali. Bola chegando da Biglow. Cuédiar na marcação. Cuédiar está um monstro. Rouba a bola. E vem com a ver do Ribeiro. Toca no Cuédiar. Ele vem para cima. Cuédiar. Cortou o Felipe Luiz. Cruzou. Para o Borré. Para fora. Não acredito. Borré. Meu Deus do céu. Borré. Que lance. Que gol perdido do colombiano. Eu não acredito nisso. Que lance perdido. São Paulo está perdendo muito o gol. Olha lá. Vem o Flamengo. Tentando descer. Para o Gabi Gonçalves. O Gonçalves. Wilson, mas já está jogando. Com o Guga. Guga. Vai com o Ribeiro. Já dá o tapa no meio para o Juliano. Juliano tocou. Para a Caleri. Achou. O Juliano agora. Juliano. Juliano. Juliano para fora. Para o São Paulo. Não desperdiçam mais uma chance. Juliano. Que gol perdido de Juliano. Na cara do gol. Ele chuta mal. Meu Deus. Está difícil. Nenhuma chega para o Caleri. Da bigol impedido. Voltou da marcação. O Miranda saiu bem. Saiu bem demais o Miranda. Somer. Lançamento. Caleri. Lindo pivô. Lindo pivô. Pivô. Vem Jorge. Jorge. Cortou bem o Jorge. Lançamento para o Caleri. De vôlei para fora. Tem que botar o pé na chama logo. Está difícil. Sai esse gol. E é perigo. Vai se tornando um jogo perigoso. Tuller. Lançamento. Jorge na marcação ali. Jorge disputar. Perdeu. Dedé ganha. Jogou para Juliano. A bola. Chega. Para Vitor Bueno. Vem Vitor Bueno. Vitor Bueno. Tentou chegar. Não conseguiu. Foi desarmado pelo Pires da Nota. Dedé ganha de cabeça. Só da São Paulo. Guga. Everton. Lindo. Passa entre dedos. Para o Morré. De cabeça. Para o Caleri. César. Sensacional. Ataque no São Paulo. E mais sensacional ainda. Foi a defesa de César. Carrelli. No reflexo. César faz uma espetacular defesa. Que jogo é esse? Everton Ribeiro já morreu. Vitor Bueno também. Eu vou colocar o Hulk. Vamos mexer logo as três vezes. Gastar tudo. Jorge. Levantamento. Para o Hulk. O Hulk acabou de entrar dentro. Dar um coice nela. Não deu. Esquerda. Que lindo drible. Deu um drible lindo ali. A bola volta para o Cueja. Graças a Deus. Cueja dá um lançamento. E olha lá. Tento quase. Chega no Hulk. Dedé. Só recua para o Sommer. Ele sai jogando. O suíço. Sommer. Que cortado, hein? E bota o Dudu para correr. Vamos, Dudu. Acabou de entrar o Dudu. Vem, Dudu. 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 Foi para cima o Dudu. Dudu. Corta a beira no Hulk. Matou no jogueiro. É, escanteio. Jorge. Levantamento na grande área. Jorge chegou para o Hulk. Subiu. A bola chega ali. O Caleb está pregado já. É lateral. Ele vai cobrar. O cara é muito prendado. Naze. Que bolão para o Juliano. Juliano César. Meu Deus do céu, César. Que chutaço do Juliano. Que defesaço do César. Está substituído demais o Diego Alves. Jorge. Levantou. Para o Caleiro de cabeça. A bola tira. Vem, Dudu. Vai sobrar nele. Está descansado, Dudu. Cortou bem. Falta no Dudu. E é mais uma bola. E o São Paulo vem para cima. Jorge. Levantamento. Jorge. Levantamento. Para o Hulk. Saiu. Hulk. Na trave. Hulk de novo. Para o gol. É do São Paulo. Hulk. Enfim. Saiu o gol. E o César fica puto. Hulk. Hulk esmaga. Hulk está. Aqui na Libertadores. Duas vezes. Ele na trave. E a bola sobra. Hulk. O César não viu essa bola. Dá uma volta nele. O Jorge bate muito bem. Essa bola parada. Uma briga. Ele brigou uma vez. Chutou. Na trave. Nas costas. E ele volta. E enche o pé. Agora o São Paulo tem um. O Flamengo tem zero. Colocando uma mão na taça. O tricolor paulista. Miranda atira de cabeça. Vai terminar esse jogão. Tá. Falta cinco minutos. Mais os acréscimos. Sai do gol o Sommer. E o Sommer segura. O São Paulo já vai ficando ansioso. E o Flamengo nervoso. Vem Dudu. Dudu já bota na frente. Opa. E falta no Dudu. E amarelo para o Pires da Mota. O Dudu ia sair da arrancada. Teve que matar a jogada do Pires da Mota. Lá vai a bola, Jorge. Bate tudo. Jorge. Levantou. Para o Hulk. Vem agora. René. Lançamento ali. Dá bigol. René. Miranda sai na caça para dar aquele medo. Bola chega. Jorge tenta. Cuéjar de novo. Jorge. Que isso. O time está jogando muito. Vem. Hulk. Faz o pivô Hulk. Juliano virou. Para a Nasi. Nasi dominou mal. Opa. Foi faltando o Nasi, Luiz. Que isso. E o Miranda ganha. Cuéjar. Toca. Para a Guga. Tocou. Para o Dudu. Vem Dudu. E o São Paulo vai ser campeão da Libertadores de novo. Dudu. Vem Dudu. 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 Bateu. Segura, César. E é isso aí. O São Paulo vai ser campeão. Miranda atira. Termina o jogo. O São Paulo é campeão da Libertadores mais uma vez. Pelo segundo ano consecutivo. Um gol de Hulk. O São Paulo é campeão da Libertadores novamente. E que partida sua, Cuidu. Que partida sua. Você jogou muito. Miranda. Dedé. Summer. Logo no começo do jogo. Fez um milagre. E o Miranda levanta a taça. Chegamos. Conquistamos a glória eterna. O São Paulo é campeão da Libertadores pela quinta vez. Que isso. Que festa faz a torcida do São Paulo. O São Paulo vence o Campeonato Brasileiro. Dois dias depois. Vence a Libertadores. Que sensação maravilhosa. É isso aí, galera. Com o gol de Hulk. Que entrou. Entrou bem. E fez o gol. O Hulk esmaga. O São Paulo esmagou. Falou em gols noventa minutos. Noventa minutos todos. Olha isso. Só deu o São Paulo. Só foi na trave. Aquele do grave gol. Que o Silver fez uma defesaça. E aquela que o Guga tirou. Que essa bola é com o gol. E é isso aí, galera. Campeão. Campeões da Libertadores. Mais uma vez. Que momento. Que momento. E aí, galera. Esse jogo vai ficar para o próximo vídeo. Eu peço que vocês, galera. Deixem um like. Esse vídeo é muito emocionante. É da hora. Vencer o Campeonato Brasileiro. É muito emocionante. Vencer o Campeonato Brasileiro. É da hora. É conquista. Toda vez que a gente faz a Master League. A gente quer vencer sempre. E é muito da hora. Vencer o Campeonato Brasileiro. Junto com a Libertadores. Então é isso, galera. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Compartilhem com seus amigos. Tamo junto. Me desculpem se a câmera ficar um pouco atrasada. Mas é isso aí. Forte abraço. Valeu. Falou.